O segundo jogo das oitavas de final do Paranaense aconteceu no ginásio Dolivar Lavarda. O Pato com vantagem por ter vencido fora de casa. Para os visitantes, só a vitória interessava para manter as chances de classificação. O jogo foi agitado e o Moarama saiu na frente quando Moura roubou a bola e tocou para Moscone cruzar. Giovani chegou batendo no alto, 1 a 0. Mas o Pato não desistiu, começou a criar boas chances. Até que neste lance, Cabriuva cruzou e Gé, de primeira, mandou um voleio para empatar. Belo gol de Gé, 1 a 1 e para a festa da torcida. E o Pato seguiu no ataque, mas parou nas defesas do goleiro Lucas. Na reta final do primeiro tempo, Jotinha rolou a falta para Léo Café fazer o segundo do Moarama, 2 a 1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Kel fez a jogada com o Gé e recebeu para igualar o jogo, 2 a 2. Na reta final de jogo, o Moarama foi para o ataque, mas sem eficiência. Foi o Pato que, na roubada de bola com o Gé, avançou. E o camisa 9 serviu Dudu Pereira para fazer Pato 3 a 2. Nos minutos sinais, o Pato controlou o jogo e confirmou a vitória. Pato futsal 3, o Moarama 2. O Pato avança para as quartas de final. Na próxima fase, irá enfrentar a Cel de Chopinzinho. É um jogo equilibrado, que a gente já esperava, como foi o jogo lá em Moarama. Mas a gente sabia da força que tinha aqui dentro de casa, que a gente, mesmo com os problemas que a gente tem aí, 5, 6 jogadores com um lesão, uns lesão, outros suspensão, a gente sabia que mesmo com esses problemas a gente tinha plenas condições de fazer um bom jogo e conseguiu a classificação. Acho que foi isso que aconteceu. Um jogo equilibrado, mas a gente procurando o jogo, propondo o jogo o tempo todo, mesmo sem esses jogadores, que são importantes, no grupo 6 ausências, a gente conseguiu imprimir o jogo, o jogo a nível de números equilibrado, mas o mesmo modo de ver, assim, imprimiu a equipe que nos dois jogos teve um saldo mais positivo em relação à proposta de jogo, de querer ganhar o jogo, enfim, e a gente foi premiado no fim.